Especa aí, pra que plenão de desastavia Não há nada, não há nada, não há muito tempo, é o vítro nao Tvoé tělo, espalui láva, žhoucí, rozdrolí tě v popel Prach, brzy vidíš, svět po tmách Kde původ, prajina, o tebe nesou, věky jdou, o tebe nesou Kde původ, prajina, o tebe nesou, věky jdou, o tebe nesou Nezménil, co nalazneš, se ti smutek zášt Poznává tvůj rukopis, se chan Kde původ, prajina, o tebe nesou 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 Nezůstálej spát, odpůj, co máš rád A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL